Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo a fazer mais um vídeo e hoje galera a gente está aqui no canal do Robson Vlogs KS e a gente vai estar mostrando aí os ganhos dele aqui no Youtube e também a gente vai estar mostrando as curiosidades aí e as informações do crescimento e outras curiosidades aí quando foi criado o canal, categoria, crescimento de vídeos, visualizações, views entre outras informações, tá? Lembrando que há pedido dos inscritos, então vou deixar aparecendo um comentário aí na tela, né quem pediu aí ou mais de uma pessoa pediu, vai estar aparecendo nos comentários aqui na tela, tá? Mas antes da gente iniciar aqui, quero lembrar para você já se inscrever no canal se você não for inscrito se inscreve apertando no botãozinho vermelho e ativa todas as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? E também já deixa seu like aí embaixo no vídeo que é muito importante o seu joinha no vídeo e não esqueça de você me seguir no Instagram, meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela e se inscreve no canal, meu Instagram vai estar aparecendo aqui no canal, meu Instagram vai estar aparecendo aqui no canal Vamos aqui em vídeos, né? Vamos ver os vídeos mais recentes que foi postado aqui no canal do Robson Vlogs KS Primeiro vídeo que é mais recente Não chore, adeus Rogério, acabou, Rugarol, para sempre, Karol Sevilla e Rugarol Nunca vão ficar juntos, 4,3 mil visualizações um dia atrás Segundo vídeo que é mais recente, Karol Sevilla fala Fui traída e enganada por Rogério Toda a verdade, 3,9 mil visualizações dois dias atrás Terceiro vídeo que é mais recente Confirmado, Karol Sevilla vai atuar novamente e teremos um especial de Sou Luna em fevereiro 5,9 mil visualizações três dias atrás Vamos classificar então agora pelos vídeos aí mais antigos Para ver qual que foi os primeiros vídeos que deu o start inicial de tudo Primeiro vídeo que é mais antigo Análise Por que Karol Sevilla se negou a cantar música de Sou Luna em Lu... Ah, não sei pronunciar essa palavra não Sou Luna em Sulive Del Instagram Acho que é assim que fala, sei lá Mas é algo assim 2,8 mil visualizações um ano atrás Segundo vídeo que é mais antigo Karol Sevilla Daí tem aqui, acho que é em espanhol, né Nem vou tentar pronunciar Ah, mas eu vou tentar Encuerto soninoivo perfecto e se beso dentro de sala caramint Eu não entendi o que ele falou Sei lá como pronuncia essas coisas Não é minha língua então, né Nem sei falar 1,9 mil visualizações um ano atrás Terceiro vídeo aqui é mais antigo, né Tremendo Karol Sevilla Desciente del escenario E los fans La agarran Y no la jeba de subir Sei lá como pronuncia 2,6 mil visualizações um ano atrás Vamos classificar então agora Pelos vídeos aí mais populares Que são os vídeos que teve mais acesso, tá Primeiro vídeo que é mais acessado Bia, parejas confirmados em La Vida Real Disney Bia 228 mil visualizações um ano atrás Segundo vídeo que é mais acessado Isabela Souza e Júlio Penan estão de noivo Pareja confirmada 117 mil visualizações um ano atrás Terceiro vídeo que é mais acessado Terceiro vídeo que é mais acessado É o Encontro de Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli Pasquarelli Se ponem cara a cara Rugarol Em Los Mayans Los Mal Los Mial Sei lá 66 mil visualizações um ano atrás Vamos processar o Blade aqui Já deixei aberto aqui Ainda bem que a gente já saiu lá Pra falar os títulos dos vídeos Porque eu não tava entendendo nada E o canal aqui agora que eu acabei de ver é do México né Mas não é que eu não tava entendendo Não tava conseguindo pronunciar absolutamente nada né Porque como vocês não sabem né galera Mas eu sou fluentemente né Mais de 20 línguas né Mentira Mas então é aqui né galera Voltando pra realidade aqui A gente já tá aqui no Social Blade Lembrando que o Social Blade é uma plataforma aberta ao público Onde todo mundo tem acesso e pode vir aqui consultar Então como vocês podem ver aqui Robson Vlogs KS Total de upload 780 vídeos que já foram postados Total de inscritos 172 mil inscritos que tem o canal Total de visualização 5.912.393 visualizações Country México né que é MX Entretenimento A categoria do canal tá classificado como entretenimento O canal foi criado dia 19 de maio de 2017 Tá classificado como o B- Aqui no site do Social Blade né Na parte de baixo vocês podem ver que tem um crescimento diário do canal né Aqui mostra a quantidade de inscritos aí Diariamente Total de inscritos que tem o canal Visualizações diária E visualizações total no canal E a última coluna estimativa de ganho né Na parte de baixo aqui é feita uma média né Uma média diária Semanal e mensal Diariamente tá ganhando 34 inscritos novos por dia Tendo uma média de visualização diária De 8.848 visualizações diária Tem um ganho no mínimo de 2 dólares Até 35 dólares no máximo dentro de um dia Semanalmente tá ganhando Semanalmente tá ganhando 238 dólares Semanalmente tá ganhando 238 inscritos novos por semana Tem uma média de visualização semanal De 61.936 visualizações Tem um ganho no mínimo de 15 dólares Até 248 dólares no máximo dentro de uma semana Mensalmente são esses valores aqui galera Porém não vou explicar pra vocês agora com mais detalhes Porque são os mesmos valores que apresentam nessa parte superior E pra não falar duas vezes repetida e ficar tudo mais Eu vou deixar apenas pra explicar nessa parte superior Que é a mais importante Porque é onde eu vou dar mais ênfase E mais detalhes de tudo tá Na parte de baixo aqui vocês podem ver que tem dois gráficos né Primeiro gráfico ele mostra a quantidade de visualização E segundo gráfico ele mostra a quantidade de inscritos né Ambos os gráficos mostram aí ó Desde fevereiro de 2018 né E vai até dezembro de 2020 tá Uma curiosidade aqui pra vocês agora galera De acordo com o que você vai passando o mouse aqui no próprio gráfico Vai aparecendo essa caixinha de informação acima Com o mês ano aí a informação de visualização ou de inscritos né Dependendo do gráfico que tiver olhando no momento tá Vocês podem ver que o maior alto índice que apresenta no gráfico aqui de visualização Foi o mês aqui ó de maio de 2018 Que teve aí ó mais de 4 milhões né Mais de 4 milhões e 200 mil visualização Apenas no mês de maio de 2018 No gráfico de baixo aqui de inscritos O maior alto índice foi o mês de agosto de 2018 Com mais de 27 mil inscritos novos no canal Apenas nesse mês aí de agosto de 2018 Vamos na parte superior aqui pra gente ver como que foi nos últimos 30 dias O canal do Robson Vlogs KS tá Então nos últimos 30 dias o canal ganhou mil inscritos novos no canal Teve um, manteve né, o crescimento em relação aos períodos anteriores Aqui tem um gráfico mais reduzido aí pra ver os As inscrições né, nos períodos anteriores aí do canal Do lado direito tem a quantidade de visualização Nos últimos 30 dias ganhou 265.414 visualizações Teve um aumento de 2% em relação aos períodos anteriores Aqui tem um gráfico mais reduzido e compacto Pra acompanhar o período aí das visualizações né Nos outros períodos também Na parte central tem as estimativas de ganho no mínimo e no máximo né Mensalmente e anualmente Então mensalmente tá ganhando 66 dólares no mínimo Até 1.100 dólares no máximo dentro de um mês E anualmente tá ganhando 796 dólares no mínimo dentro de um ano Até 12.700 dólares no máximo dentro de um ano Já deixa aberto aqui no Word galera Vocês podem ver Robson Vlogs KS 2021 1 dólar hoje Então a gente precisa saber quanto que tá valendo 1 dólar hoje Já deixa aberto aqui no Google né Vou dar um F5 pra atualizar 1 dólar americano é igual a 5 reais 36 centavos no real brasileiro Então vamos colocar aqui no Word que é igual a 5 e 36 né O valor do dólar Ganha mensal em dólar A gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo Que vai ser os 66 dólares né Por que que a gente vai tá utilizando o menor valor? Porque a gente sabe aí que se aproxima mais é menor valor Porém nós não sabemos que geralmente é um pouco a mais Nós não sabemos esse tanto a mais Que é sobre o valor mínimo Então a gente calcula com menor valor Porque a gente sabe que é daqui pra mais Que tá ganhando por mês aí no YouTube tá Tudo vai depender aí das visualizações E CPM todo mês Lembrando que a renda sempre é variável Então todo mês vai ter variação Então aqui o ganho mensal A gente vai pegar 66 dólares E vamos multiplicar por 5 e 36 Que é o valor do dólar né Que no caso isso aqui deu 353 reais e 76 centavos aí Mensalmente no mínimo Dentro de um mês tá galera Agora o ganho anual em reais A gente vai pegar esse valor mensal De 353 reais e 76 centavos mensalmente E vamos multiplicar por uma média de um ano Que é 12 meses Que no caso deu aí 4.245 reais e 12 centavos anuais em média né Lembrando que todos os meses vai ter variação Já que a gente tá falando de uma renda variável E não fixa né Então o dólar hoje tá 5 e 36 né A gente pegou o menor valor do Social Blade 66 dólares Multiplicamos esse valor pelo valor do dólar Que deu 353 reais e 76 centavos mensalmente no mínimo Depois a gente pegou esse valor mensal Multiplicamos por 12 Pra saber uma média de um ano Que no caso deu 4.245 reais e 12 centavos aí Anuais em média né galera Lembrando que a gente calculou Sobre o valor aí dos últimos 30 dias que passou Mês seguinte quando vai ter que fechar os outros 30 dias O ganho vai ser totalmente diferente Pode ser um ganho bem maior do que esse Ou pode ser menor do que esse aí Depende de tudo né Depende de visualização Depende de vídeos Depende da categoria de vídeos que vai ser postado Depende de CPM Depende de RPM Depende aí do valor do dólar São vários fatores que vai influenciar tá galera Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like aqui embaixo no vídeo Que é muito importante o seu joinha aqui embaixo no vídeo E também já se inscreve no canal Se você não for inscrito E caldo de paraquedas Aperta no botãozinho vermelho Não perca seu tempo de se inscrever Fazer parte do nosso canal E nunca perder os próximos vídeos tá E também me segue no Instagram Meu Instagram é Segue lá que é muito importante Para você sempre acompanhar E sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada tá galera Então é isso Falou até a próxima E tchau 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 E tchau